Oi, eu sou a Cecília da Bookers do site riocarnaval.com e eu estou aqui para explicar para vocês a diferença dos tipos de desfile. Na sexta e no sábado, acontecem os desfiles do grupo de acesso. Nesses dias, desfilam as escolas da segunda divisão do carnaval. São escolas menores que disputam uma vaga no grupo especial. No domingo e na segunda de carnaval, acontecem os desfiles das escolas do grupo especial. Nesses dias, desfilam as principais escolas de samba do Rio. É a elite do carnaval carioca. No sábado seguinte, acontece o desfile das campeãs, onde a grande campeã e as cinco primeiras colocadas do grupo especial desfilam celebrando o fim do carnaval. Então é isso. Se você tiver mais alguma dúvida, entre em contato com a gente. Vem de Bookers! Vem de Bookers! Vem de Bookers! Vem de Bookers! Obrigado.